Não fizeram o mesmo, nenhuma maldade com você. Não, tá tudo bem. Já fiz exame de curva de delito. Tá tudo bem. Eu nem sei o que te dizer, Luciano. Meu pai, Gisele. Eu perdi meu pai. Meu pai. Chora. Desabafa. O que eu posso te dizer é que eu tô do seu lado e vou estar sempre. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Filha. Meu amor. Vamos para casa agora, filha. O Luciano precisa comer alguma coisa, tomar um banho, descansar um pouquinho. Vamos. Mãe, deixa eu ficar aqui. Filha, precisa de mim. Meu amor. Entende. Depois. Vamos. Vai, Gisele. Eu tenho que conversar com a minha mãe. Eu tenho que ir no cemitério. Vai. Eu tenho que ir no cemitério. Eu vou. Mas... Mais tarde eu passo aqui para ir com vocês. E se você precisar de alguma coisa... Qualquer coisa... Você me chama. Tereza, eu pedi para o Dete me avisar assim que o corpo chegar à capela. Qualquer coisa se conta comigo, tá? Contra. Obrigada. Obrigada. Tereza, eu pedi para o Cão. Tereza, eu pedi para o Cão. Tereza, eu pedi para o Cão. Por que, mãe? Por que? Essa resposta eu não posso te dar. Eu não sei o que dizer, mas a resposta eu não posso te dar. Ele foi lá para me salvar, mãe. Ele foi lá para me salvar. Foi. Foi, filha. Essa lembrança que eu quero que você tenha do teu pai. Ele foi lá para te salvar. Não importa o que digam. Ele foi lá para te salvar. Pai. Meu pai, mãe. Meu pai. Esse vai ser o pior e o melhor Natal da minha vida. Um abraço. Um abraço. Obrigado.